A chave da felicidade de Brian Tracy Brian Tracy, um renomado autor, palestrante e coach de desenvolvimento pessoal, tem inspirado milhões de pessoas ao redor do mundo com suas ideias sobre sucesso e felicidade. Em suas muitas obras, ele aborda uma ampla gama de tópicos, incluindo produtividade, liderança e autodesenvolvimento. No entanto, uma das questões que mais ressoa em seu trabalho é a busca pela felicidade. Brian Tracy acredita que a chave para a felicidade está ao alcance de todos, e ele compartilha suas visões e insights sobre o assunto de maneira clara e impactante, definindo a felicidade para Brian Tracy. Para Brian Tracy, a felicidade não é um objetivo distante ou inatingível. Ele acredita que a felicidade está ao alcance de todos, independentemente das circunstâncias externas. Trace define a felicidade como um estado de espírito positivo e otimista que nos permite viver a vida com entusiasmo e apreciação. Em outras palavras, a felicidade é uma escolha que podemos fazer, independentemente das adversidades que enfrentamos. O poder da escolha Uma das ideias-chave de Brian Tracy sobre a felicidade é a importância da escolha. Ele acredita que somos os únicos responsáveis por nossas próprias emoções e estados de espírito. Embora possamos não ter controle sobre eventos externos, podemos controlar nossa resposta a eles. Isso significa que podemos escolher ser felizes, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Há atitude como elemento fundamental. Para Tracy, a atitude desempenha um papel crucial na busca da felicidade. Ele enfatiza a importância de manter uma atitude positiva, independentemente do que aconteça em nossas vidas. Acreditar que coisas boas podem acontecer, mesmo em situações difíceis, é fundamental para a construção de uma vida feliz. Definindo metas e realização pessoal Brian Tracy também argumenta que a definição de metas e a busca pela realização pessoal são fundamentais para alcançar a felicidade. Ele acredita que quando definimos metas claras e trabalhamos consistentemente em direção a elas, experimentamos um senso de propósito e realização que contribui significativamente para a nossa felicidade. A importância do crescimento pessoal Outro conceito essencial em sua filosofia é o contínuo crescimento pessoal. Tracy incentiva as pessoas a investirem em seu próprio desenvolvimento, a aprender constantemente e a buscar oportunidades de crescimento em todas as áreas de suas vidas. O aprendizado e o crescimento pessoal não apenas aumentam nossa satisfação com a vida, mas também nos ajudam a enfrentar os desafios com mais confiança. A prática da gratidão Brian Tracy também destaca a importância da gratidão como um elemento-chave para alcançar a felicidade. Ele acredita que a prática diária de reconhecer as coisas pelas quais somos gratos ajuda a criar um estado de espírito mais positivo e otimista. Conclusão A chave da felicidade de Brian Tracy é uma abordagem positiva e prática para a busca da realização pessoal e do contentamento. Ele acredita que a felicidade é uma escolha que está ao alcance de todos, desde que estejamos dispostos a cultivar uma atitude positiva, definir metas, buscar crescimento pessoal e praticar a gratidão. Sua filosofia inspiradora nos lembra que, independentemente das circunstâncias externas, somos os principais arquitetos de nossa própria felicidade. Portanto, a chave da felicidade de Brian Tracy é um convite para que todos nós assumamos o controle de nossas vidas e busquemos alegria e satisfação em cada momento.